17 de setembro. Existe benefício na tentação? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. 1 Coríntios 10, verso 13. A palavra tentação ganhou em nossos dias o significado de algo ruim. Contudo, tendemos a usar essa palavra de maneira errada. A tentação em si não é pecado. É algo que, sem dúvida, temos de enfrentar pelo simples fato de sermos humanos. Não ser tentado significaria que já estaríamos tão cobertos de vergonha que seríamos menos que desprezíveis. Muitos de nós, porém, sofrem tentações pelas quais jamais deveríamos passar, simplesmente porque nos recusamos a permitir que Deus nos eleve a um patamar mais elevado, no qual possamos enfrentar tentações de outro tipo. A natureza interior de uma pessoa, ou seja, aquilo que ela possui dentro de si, a parte espiritual de seu ser, determina o que atentará do lado exterior. A tentação se ajusta à verdadeira natureza da pessoa ser tentada e revela as possibilidades de sua natureza. Cada pessoa, na verdade, determina ou estabelece o nível da própria tentação, porque a tentação virá de acordo com o nível de sua natureza interior dominante. A tentação vem a mim sugerindo um possível atalho para a realização do meu objetivo maior. Não me guia em direção ao que entendo ser mal, mas em direção ao que considero bom. Ela me confunde por algum tempo e não sei discernir se algo é certo ou errado. Ao ceder, torno a lascivia num Deus e a própria tentação passa a ser a prova de que foi apenas o medo que me impediu de pecar antes. A tentação é algo de que não podemos escapar. Na verdade, ela é essencial para a vida plena de alguém. Tome cuidado ao pensar que você é tentado de maneira diferente de todas as demais pessoas. Aquilo pelo qual você passa é a herança natural da raça humana, não algo que ninguém tenha suportado antes. Deus não nos livra das tentações, ele nos sustenta em meio a elas. Hebreus 2, verso 18 e 4, versos 15 e 16.